Música Sai beco, vai pra lá, que demora Pra perceber que esse mundo ia gerar Tô bonito, tô né, quem mandou te terminar Tô bonito, tô né, quem mandou te terminar Tô bonita, né, quem mandou te terminar Tô bonita, né, quem mandou te terminar Tô bonita, né, quem mandou te terminar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL